Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula anterior, nós desenhamos as paredes do pavimento superior desse sobrado com a ferramenta do plugin 1001 BitTools. Na videoaula de hoje, nós continuaremos o estudo desse plugin aprendendo a fazer aberturas de portas e janelas nas paredes com esta ferramenta que está logo ao lado aqui da ferramenta parede, tá ok? Mas antes, vamos dar uma limpada aqui no desenho para isolarmos as paredes do pavimento superior. Então, aqui em camadas, já procure pelas camadas de estrutura e desmarque todas, olha, então vou desmarcar aqui, aqui e aqui. O desenho já começou a ficar mais limpo. Descendo um pouquinho, você tem aqui, olha, térreo e paredes, também pode desmarcar. Vamos desmarcar ainda esta plataforma aqui do térreo, está aqui, térreo e plataforma, tá ok? Ah, pessoal, e só para relembrar, se você estiver gostando do curso, deixe o seu joinha aí embaixo, se inscreva no canal. Quanto mais pessoas curtirem, maior a probabilidade de aparecermos ali nos vídeos recomendados. Isso ajuda muito a fazer o canal crescer. Agora, eu também quero esconder este desenho aqui do AutoCAD, mas eu não irei por camadas, porque senão eu vou esconder este de cima aqui também. Então, a opção é selecionar o desenho, apertar com o segundo botão do mouse e clicar aqui em ocultar, tudo bem? E agora, podemos deixar também sem cores. Então, aqui do lado, em camadas, clique aqui, olha, nesse botão detalhes e desmarque cor por camada, tá ok? E agora, o nosso projeto já está preparado para o início da videoaula. E caso você ainda não saiba, a videoaula de hoje, na verdade, faz parte de um curso maior, que é esse curso aqui, SketchUp Pro 2015, Modelagem Arquitetônica para Projetos Residenciais. Eu estou cedendo seis videoaulas sobre o plugin 1001 Bit Tools, para esse curso que você está acompanhando de forma gratuita. Caso você deseje aprender a modelar o sobrado inteiro, que é este daqui, nele eu ensino até a parte da piscina, ensino tudo, na verdade, SketchUp, do básico ao avançado, tá ok? Então, basta você entrar aqui no site, construir.rq.br, venha até aqui em cursos com certificados, escolha SketchUp e procure por esse curso. Ele tem na versão online, em DVD ou em download, vai do básico ao avançado, e também possui certificado e suporte por e-mail, tá ok? E em relação ao curso gratuito, caso você tenha qualquer dúvida, você pode se inscrever aqui no nosso grupo do Facebook, que está aqui em Facebook, grupos aqui, cursos construir. Aqui nós tiramos dúvidas dos cursos gratuitos de AutoCAD, Revit e SketchUp, tá ok? Vamos agora voltar para o projeto, para aprendermos a utilizar a ferramenta para aberturas de vãos de portas e janelas com o plugin 1001 BitTools. Então, vamos lá. Vamos começar por essa porta aqui, abrindo essa porta. Entramos no grupo e já vamos mudar aqui, olha, para raio-x, tá ok? Então, aqui, a primeira coisa que eu preciso saber é qual tem essa distância, qual é o tamanho desta porta aqui, olha, desse ponto até esse. Ferramenta, fita métrica. Então, deste ponto até esse, 1,80, tudo bem? 1,80 de largura e altura, nós já sabemos que é 2,15 dessas portas. Então, aqui nós temos a barra de ferramentas do plugin 1001 BitTools. E aqui, exatamente, olha, nós usamos para criar aberturas em paredes. Então, tá aqui, basta clicar, ó, aqui tem a parede que nós já utilizamos em videoaula anterior. E aqui nós temos a criação, tá? Create openings aí. Basta clicar e o que vai aparecer? Vai aparecer aqui para nós entrarmos, olha aqui, com a largura e com a altura. W largura e H altura, tá ok? Então, aqui no nosso caso, nós medimos lá quanto? 1,80, não é? Então, seria 1,80 por 2,15, tá ok? Marcou? Basta clicar aqui, olha, em create. E vamos, pode ver aí, olha só o retângulo azul aí. Vamos já posicionar exatamente onde nós queremos, olha. Neste ponto aqui, chega bem pertinho para clicar no ponto mesmo, tá ok? Daí você vai clicar aí três vezes em cima desse ponto, tá ok? Olha, 1, 2, 3. E pode ver que automaticamente a abertura já foi criada, tá ok? Barra de espaço, encerra a ferramenta. Muito fácil, né? Já abriu aqui totalmente. Agora, aqui desse lado, nós temos uma porta de canto. Perceba, veja só como que nós vamos fazer essa porta aqui de canto. Vou voltar aqui com a cor sólida, tá ok? Então, essa porta vai ficar bem aqui, olha, desse ponto até esse daqui, tá ok? Vamos primeiro fazer uma parte dessa porta e depois a outra. Vou voltar aqui e vou fazer exatamente nesse ponto aqui, ó. Daqui até aqui. Você já vai entender porque que esse canto aqui eu vou ignorar por enquanto. Então, vamos ver quanto tem nesse ponto aqui, olha. Então, seria desse ponto até esse ponto aqui. 1,70, tá ok? Voltamos pra ferramenta de criação de aberturas. E agora, nós vamos colocar aqui, olha, na largura, 1,70. Clica novamente aqui em Create. Vamos posicionar aqui no pontinho aqui de fora. Certinho e clica três vezes. 1, 2, 3, tá ok? Já abriu aqui a nossa parede. Agora, vamos criar outra desse lado? Não, não tem necessidade. Olha só o que nós vamos fazer. Voltar aqui para a cor sólida e vou simplesmente criar uma faça aqui com uma linha. Olha só. Daqui até aqui. Sempre lembrando que a camada corrente tem que ser superior à parede. E agora, vamos apertar a tecla P, chamar a ferramenta Empurrar e Puxar, olha. E já vamos trazê-la até esse ponto aqui, ó. Até aqui, tá ok? Então, pode ver. Olha que facilidade para abrirmos essa abertura aqui. Depois, vem aqui uma porta de correr, né? Tipo, veneziana, para ficar aqui de canto, tá ok? Vamos agora para as portas internas. Nós temos várias portas aqui, olha. internas. Podemos até já traçar. Se quisermos, ó. Podemos clicar aqui duas vezes. Não, não vai dar certo. Eu queria esconder apenas aqui a face. Mas, como tá tudo num grupo só, vai ficar complicado. Vamos lá, então, agora aqui nessa porta. Por exemplo, qual a abertura, né? A largura dessa porta aqui de ponto a ponto. Desse ponto até esse ponto que nós temos, 80. Então, na verdade, olha. Já podemos fazer esses dois vãos aqui, tá ok? De 80 por 2,15. Então, vamos aqui na abertura. Tá ok? Já vamos colocar aqui, olha. 0,8. Ok? 0,8. Create. Open. Já posicionamos. Chega bem pertinho pra ter certeza que vai pegar no lugar correto. Primeiro clique, segundo clique, terceiro clique. Abriu. Certinho. Ok? Agora, já podemos aproveitar, olha. Já fazemos aqui também. Porque aqui também tem 80. Então, primeiro clique, segundo clique, terceiro clique. Tá ok? Agora aqui, podemos até usar um artifício. Depois, com a ferramenta empurrar e puxar. Mas, vamos fazer com as medidas certinhas, tá ok? Aqui, eu não sei quanto tem. Eu vou arriscar aqui. Deixa eu ver. Não. Vão aqui é um pouco maior. Tudo bem. Vamos ver quanto tem esse vão aqui agora. Desse ponto até esse. Aqui, apenas uma entrada para o close, tá? Não vai ter porta, não vai ter nada. Então, tem 90. E aqui, quanto que nós temos aqui nesse trecho? Desse ponto até esse ponto aqui. 90 também. Ótimo. Então, podemos fazer de uma vez só. Vamos, então, iniciar por esse closet aqui. Tá ok? Então, vamos lá na ferramenta para abrir a porta. E eu já deixei aqui 0,90 por 2,15. Então, create open. Então, pode ver que já apareceu aí o nosso retângulo. Então, primeiro clique, segundo clique, terceiro clique. Tá ok? Outra coisa. Se você também clicar duas vezes rapidinho, a ferramenta também funciona, tá? Você não precisa dar o terceiro clique. Olha só. Um, dois. E já abre. Tudo bem? Então, vamos aqui também. E vou clicar aqui duas vezes e abriu também. Tá ok? Agora, pode ver, olha, que a ferramenta deu uma travada. Tá ok? Olha, não tá mais aparecendo nada. Então, não tem problema. Vamos apertar aí a barra de espaço. Vamos encerrar a ferramenta. E tentar aqui mais uma vez. Vamos recomeçar aqui nesse trecho. Então, estamos aqui. Create novamente. Hum, ó. Não tô conseguindo aqui encaixar a porta. Você tá vendo? Olha, aqui ela vem certinho. Vou até mudar aqui a visualização. Olha só o que tá acontecendo. Aqui ele encaixa, ó. Pega na face. E aqui não. Vamos ver o que está acontecendo? Aproveitar, já vou apagar essa linha aqui de cima. Que está sobrando. Olha só. Tudo bem. Vamos ver aqui o que tá acontecendo aqui desse outro lado. Ah! Na hora que nós abrimos essa porta aqui, olha. Por algum motivo, essa face de dentro, ela foi apagada. Mas tudo bem. Só fazer outro, ó. Ferramenta retângulo. Desse ponto até esse ponto aqui. Tá ok? Então, pode ver que já criou, inclusive, essa outra face aqui. E vamos apagar. Tá? Parece que está invertida a face, mas não está. É a luz, tá? Então, vamos voltar agora e tentar, mais uma vez, aplicar a ferramenta. Então, vamos voltar aqui para o modo raio-x. E vamos, mais uma vez, aqui na ferramenta. Vou criar 90 por 2,15. E create aqui. Continua do mesmo jeito. Não vou ficar brigando com a ferramenta, tá ok? Vou usar, então, as ferramentas originais do SketchUp. Nesse caso aqui, eu farei com o retângulo giratório. Então, vamos lá. Vou fazer desse ponto até este. Aperto a setinha para cima aí do teclado. E já vamos subir 2,15 e entre. Tudo bem? Agora, a ferramenta empurrar, puxar e trago até esse outro ponto. Vou até já mudar aqui. Então, P. Ferramenta empurrar, puxar. Trago até esse ponto aqui de fora. E, ok. Então, não brigue com a ferramenta, tá? Se o plugin travar, começar a não dar certo. Use as ferramentas originais do SketchUp mesmo, tá ok? Vamos, agora, utilizar o plugin 1001 para abrirmos os vãos das janelas, tá ok? Então, eu já havia saído do grupo. Vou clicar duas vezes, entrei novamente. E vamos voltar para a visão de raio-x. Então, aqui, olha. Nós temos uma janela aqui e outra aqui desse lado. Então, elas têm aqui 1,50 de largura e também vamos precisar desta distância aqui, olha. Tá ok? Essa distância desse ponto até esse que tem 1 metro. Então, é o seguinte. 1,50 de largura por 1,20 de altura e peitoril de 0,95. Tá ok? Então, vamos lá na ferramenta agora. Abrir aqui a ferramenta. Então, a nossa largura é 1,50 e a altura é de 1,20, tá ok? Agora, presta atenção aqui nesse desenho. Olha só. Aqui, a própria ferramenta já mostra como que ela funciona. O primeiro ponto é uma referência. É uma referência do plano onde está aqui o seu piso. O segundo ponto é a distância horizontal do primeiro ponto até o segundo ponto. E o terceiro ponto é a altura, tá ok? Então, vamos fazer passo a passo. Olha só. Em 50 por 1,20 e vamos aqui em Create. Então, eu vou pegar aqui o nosso ponto de referência. Primeiro, esse ponto. Vamos fazer de conta que nós não temos o desenho no AutoCAD para nos orientar, tá ok? Então, assim, dessa forma, nós temos que pegar um ponto de referência. Então, eu arrasto agora e vou dar, olha, o segundo ponto, ó. Tá vendo aqui embaixo que tá pedindo a distância horizontal? Nós já vimos que era 1 metro. Digito 1 e dou Enter, tá ok? Então, pode ver que ele já amarrou aqui. Agora, eu entro com o peitorio. Meu peitorio, eu falei que era de vírgula 95 e dou Enter. Então, pode ver que automaticamente o vão já foi aberto. Porém, como nós já temos aqui a referência do desenho do AutoCAD, nós não precisamos da distância na horizontal, tá ok? Então, podemos simplesmente dar dois cliques aqui, olha. Um clique, depois outro clique e subir, tá ok? Cuidado para não dar dois cliques rapidinho, porque senão vai abrir como se fosse uma porta, tá ok? Então, aqui já podemos subir e digitar aqui vírgula 95. Tá ok? E Enter. Pode ver que ela já abriu. Tudo bem? Agora, eu vou apertar a barra de espaço para sair da ferramenta. E vamos aqui atrás para fazermos também, agora, essas janelas aqui. Então, nós temos duas janelas aqui. E depois dos closets e depois as duas dos banheiros. Então, vamos ver aqui qual o comprimento. Essa daqui tem a largura de 80, tá ok? A altura delas é de 1,50. E aqui também, a distância aqui é de 2 metros, tá ok? Então, aqui o nosso peitorio tem 65 e a altura aqui dessa porta tem 1,50 de altura. Então, 82. Então, vamos começar pelo closet. Olha aqui, vou marcar aqui o primeiro ponto. Então, nós temos aqui qual é a largura. A largura é 0,8. Tá ok? Aqui a altura é de 1,50. Então, Create Open aqui. Então, vamos lá com cuidado. Não clique duas vezes rapidinho, porque senão vai abrir uma porta. Primeiro clique. Segundo clique. Agora, eu puxo para cima. Daí, sim, eu digito vírgula 65. Tá ok? Olha lá embaixo. Vírgula 65. E já abriu. Vamos aqui mais uma vez para esse outro lado aqui. Olha. Primeiro clique. Depois, segundo clique para a distância horizontal. E, finalmente, o terceiro ponto. Nós digitamos ali a altura. Vírgula 65. Tá ok? E Enter. E não deu certo. Então, vamos lá. Um clique. Segundo clique. Vamos subir. Ah, deu certo, sim. Tá viajando aqui, ó. Olha a abertura aqui. É que estava fora da visão. Se nós tivéssemos aqui um ponto de referência, o terceiro clique também pode ser no clique. Você não precisa digitar nada aqui. Tá ok? Poderia ser primeiro clique, segundo e terceiro. Tudo bem? Então, agora, vamos fazer aqui das banheiras. Deixa eu salvar aqui para não perder. Ok? Voltamos aqui. E agora, simplesmente, a nossa largura aqui é que vai mudar. Dois metros. Tá ok? Então, create. Eu open aqui. Cadê aqui o nosso desenho? Olha só. Deu uma travada. Tudo bem. Barra de espaço. Encerramos a ferramenta. Vimos que a ferramenta deu uma travada, mas não tem problema. Podemos voltar aqui, novamente. Já estamos com a distância de 2 em 1,50 de altura. E vamos novamente aqui em create. Tá ok? Agora sim, apareceu aí o nosso vão. Muitas vezes, você precisa sair do SketchUp e voltar para que a ferramenta volte a funcionar. Então, primeiro clique. Segundo clique aqui também, porque não temos a distância horizontal. E subo aqui, né? Na direção e digito vírgula 65. Tá ok? E dou Enter. Agora, vamos aqui para a segunda janela. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos subir. Vírgula 65. E Enter. Prontinho. Olha só. Vamos agora voltar para o modo cheio. Estamos aqui com as janelas. Com tudo já. Ok. Agora, o próximo passo é inserirmos, de fato, as vedações, né? Os caixilhos mesmo. Então, isso daí é assunto para a próxima videoaula. Saia do grupo, então. Salve o seu arquivo. E até mais. Tchau. 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 Tchau.